A Festa Nacional do Trigo, a Fena Trigo, começou na quarta-feira e termina neste domingo no Parque de Exposições de Cruz Alta. Extremamente importante e feliz de estar na abertura aqui da Fena Trigo. A cadeia é extremamente importante, que vem num crescimento extremamente grande, chegando a casa dos 1 milhão e 400 mil hectares. Uma das atrações da Fena Trigo é o pavilhão da agricultura familiar, que tem 30 expositores de 19 municípios gaúchos.